Fala nação Ombro Negra, no vídeo de hoje é lógico que a gente vai falar sobre essa situação periclitante do técnico Paulo Souza e segundo o Vendê Casagrande, a demissão dele é questão de tempo Flamengo vs o Bragantino, partida mais do que decisiva para essa situação e a gente também vai ver como vai ficar a partida contra o Internacional Sobre aquela penhora do Banco Central em cima do Flamengo de mais ou menos 130 milhões de reais Flamengo conseguiu vencer na justiça, na última instância, a gente se viu livre dessa dívida gigantesca que a gente poderia ter e o Flamengo em vez de pagar 130 milhões vai ter que pagar apenas, entre aspas, 10 milhões de reais sobre o irmão do Cuca, o irmão do Cuca meiaçou o torcedor do Flamengo e esse caso foi acabar na delegacia e na Copa do Brasil uma surpresa, Flamengo caiu contra o Atlético Mineiro, com certeza vai ser um jogão de bola essas e outras vocês encontram agora na Flágeral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo DownFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E sobre a situação do técnico Cuca, que foi ventilada no time do Flamengo e aí um torcedor do Flamengo no Twitter, ele foi lá e colocou, lembrou da condenação uma coisa que a gente tinha falado há um tempo atrás aqui no canal sobre a condenação do técnico Cuca quando ele ainda era jogador ele que nem pode entrar na Suíça por causa dessa situação o torcedor expôs esse problema na justiça do Cuca e aí o irmão do Cuca começou a ofender os torcedores do Flamengo começou a ofender o Flamengo, começou a ameaçar esse torcedor e aí o torcedor fez o que? foi na delegacia e deu parte, porque isso é um crime virtual é um problema ali que não pode ter, você não pode sofrer ameaças mesmo que virtualmente você tem direito de ir na delegacia e dar parte e foi isso que aconteceu o torcedor abriu um boletim de ocorrência, provavelmente ele vai ali processar o irmão do técnico Cuca, porque ele ameaçou ele falou, ah, quem vai querer treinar esse time de bosta que é o time do Flamengo, que não ganha ninguém vocês compraram o José Roberto Wright, não sei o que cara, coisas absurdas assim, de uma pessoa que a princípio não está em sã consciência e aí agora, esse torcedor que se sentiu ameaçado do Flamengo vai provavelmente processar e eu acredito que vai ganhar essa situação na justiça e o Cuca já falou que não quer treinar o Flamengo não tenho vontade de ver o Cuca novamente aqui por tudo que o Cuca já falou do Flamengo e por tudo que o Cuca fez quando ele estava aqui, se eu não me engano, em 2009 então, essa situação aí, pra mim, quem quer o Cuca no Flamengo realmente não está lembrando de todas as situações que a gente já passou com ele como técnico e também como adversário e a gente vê ali um nível que é o irmão do Cuca o Cuca até ficou chateado, falou que não está certo o irmão ir lá e ameaçar ninguém só que ele já declarou que não tem interesse de treinar o Flamengo e nem a torcida do Flamengo tem interesse do Cuca vir pro time rubro-negro a gente sabe que a situação do técnico Paulo Souza é uma situação periclitante ele está ali mais do que na corda bamba mas não acredito que o Cuca vá vir treinar o time do Flamengo por todo esse histórico e na ação rubro-negra, o Flamengo estava com um problema muito sério na justiça todo mundo sabe que o Flamengo estava ali com um problema que poderia ser penhorado em torno de 130 milhões de reais o Banco Central entrou na justiça, pediu essa penhora do time do Flamengo mas na justiça o Flamengo conseguiu reverter esses 130 milhões de reais para 10 milhões de reais e esse problema se deu porque na década de 90 e na década de 2000 o Flamengo fez várias movimentações ali transações ali de venda, compra de jogador, empréstimo e o principal entrave estava sendo a negociação que na época o Kleber Leite fez do Sávio pro Real Madrid nessa negociação o Banco Central falou que o Flamengo deixou de pagar impostos que tinham problemas em relação a isso e o Flamengo ficou nessa pendência aí de resolver ou não resolver de saber se esses 130 milhões de reais iriam realmente ser penhorados ou se o Flamengo conseguiria ganhar na justiça e baixar esse valor e foi o que aconteceu esse valor baixou pra 10 milhões de reais o Flamengo fica livre dessa dívida o STJ ele votou em 3 a 2 deu a vitória pro time do Flamengo em relação a isso e o Flamengo sim, respira aliviado os cofres do Flamengo respiram aliviados pra que o Flamengo possa fazer contratações o Flamengo até meteu o pé no freio no começo do ano por causa dessa situação, ele iria contratar mais sendo que com esse problema na justiça sem saber se iria ser penhorado ou não o Flamengo meteu o pé no freio mas agora nessa janela do meio do ano o Flamengo sim promete ir ao mercado e contratar sabendo que não vai ter esse valor todo penhorado que essa dívida de 130 milhões ela baixou pra 10 milhões e esses 10 milhões já estavam ali sob justiça o Flamengo já tinha depositado esse valor sob justiça então o Flamengo não vai ter que pagar mais nada esse valor não vai retornar pros cofres do Flamengo esses 10 milhões e a dívida de 130 milhões que poderia ser cobrada baixou pra 10 milhões isso é muito bom espero que o Landin e também o Marcos Braz com o Bruno Spindel caso eles ainda estejam no Flamengo consigam contratar jogadores que cheguem pra somar e bons jogadores e se for o caso também um técnico novo vamos ver como é que vai ficar a situação do técnico Paulo Souza que tá mais do que na corda bamba e na ação ombro-negra hoje às 8h30 da noite o Flamengo enfrenta o Bragantino e o Flamengo e o Bragantino estão numa situação assim periquitante os dois clubes ali estão numa péssima situação qualquer um dos dois que percam a partida ali provavelmente o técnico vai ser mandado embora o Barbieri tá na corda bamba lá no Bragantino e no Flamengo o Paulo Souza todo mundo sabe que está na corda mais do que bamba a corda tá pegando fogo ele tá prestes a cair então tá numa situação bem difícil os dois clubes o Flamengo está em 11º colocado no Campeonato Brasileiro com 12 pontos e o Bragantino está na 15ª colocação com apenas 10 pontos mas o Flamengo é um baita de um ressuscita defunto isso aí todo mundo sabe isso aí é história né e o Flamengo ressuscitou ali o Fortaleza nada impede do Flamengo também ressuscitar o Bragantino o Flamengo vai ter a volta aí do Gabigol e o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação no gol a gente vai ter o Hugo na lateral direita o Mateuzinho na lateral esquerda o Ayrton Lucas na zaga do Flamengo o Rodrigo Caio ao lado provavelmente do Léo Pereira porque a gente está realmente com bastante zagueira aí sem ter a possibilidade de entrar em campo na parte de volante o Ilharão junto com o Andréas Pereira e aí mais na frente o Everton Ribeiro o Lázaro o Pedro e também o Gabigol uma escalação interessante o Flamengo tem tudo para vencer essa partida sendo que quando a gente entra em campo a gente vê um bando e não vê um time está desorganizado além também de ter erros individuais então os jogadores estão devendo o técnico está devendo a direção do Flamengo também a torcida é a única que não é culpada nessa situação e vocês vão poder acompanhar essa partida apenas e exclusivamente com imagens pelo canal Premiere essa partida vai ser disputada no estádio Nabi Abichedi 8h30 não se esqueçam partida importantíssima para o time do Flamengo e o meu palpite para essa partida é um placar magro de 1x0 para o time do Flamengo queria saber o palpite de vocês por favor coloque aqui nos comentários para a gente fazer aquela resenha esperta e está difícil está difícil para a gente ter esperança de ver um Flamengo bom um Flamengo atuante ali com bastante convicção sem ter o Arrascaeta no campo a gente também não vai ter o Bruno Henrique mas a gente sabe que o principal desfalque do Flamengo é o Arrascaeta porque o Arrascaeta é o cara que deixa o coleguinha na cara do gol consegue armar situações ótimas de gol e ele está na seleção do Uruguai e também não vai jogar contra o Inter então a gente realmente está numa situação difícil mas eu tenho esperança que a gente possa sair dela sendo que a diretoria tem que se mexer e tem que também haver cobranças nos jogadores se o técnico não cobra que cobre ali o Landinho e o Landinho também tem que resolver a situação do técnico que por seis meses e a gente não consegue ver uma evolução no time rubro-negro falta também concentração a verdade é que eu acredito que o Paulo Souza já tenha perdido o vestiário e que essas duas partidas aí provavelmente sejam as últimas do técnico Paulo Souza caso tenha algum tipo de revés nesses jogos e quem diria em nação rubro-negra vamos ter a grande chance de nos vingar do galo nessa Copa do Brasil o Flamengo caiu contra o Atlético Mineiro o time dificílimo vai ser um jogão mas de verdade eu prefiro até que seja um time com esse porte do que um time pequeno porque a gente vem pegando times que digamos seja pequeno e um time pequeno mas um time ali de menor expressão e a gente não consegue dar conta do recado eu prefiro realmente que vem um time grande na Copa do Brasil e vem o Atlético Mineiro a parte boa dessa situação é que o Flamengo vai decidir a disputa em casa o primeiro jogo vai ser lá no Mineirão e o segundo jogo vai ser aqui no estádio do Maracanã fiquei feliz sim com o adversário quero ver do que o Flamengo é capaz contra o Atlético Mineiro e eles estão aqui engasgados por causa da Supercopa que a gente teve milhões de chances de sermos campeão campeão desse campeonato e infelizmente por vários e vários desperdícios de pênalti a gente perde muito pênalti quando não é o Gabigol é uma situação periclitante com o Gabigol em campo o Flamengo de 41 pênaltis fez 39 e sem o Gabigol em campo a gente acertou apenas 50% das situações ali de pênalti então está complicado mesmo essa situação e a gente sofreu muito com isso contra o Atlético Mineiro então a gente tem a chance de poder botar ali o Atlético Mineiro como um eliminado nessa Copa do Brasil mas se a gente for pensar com a razão sem ser com o coração a gente sabe que sim vai ser uma partida dificílima para o time do Flamengo como também vai ser uma partida muito difícil para o time do Atlético Mineiro e eu queria saber a opinião de vocês gostaram do adversário ou vocês queriam um outro adversário e a verdade é essa nesse sorteio desse ano caíram vários times grandes contra outros times grandes vai ser muito bom de assistir essas oitavas de final da Copa do Brasil boa sorte para o time do Flamengo e não esqueça de colocar se vocês gostaram ou não desse adversário de quem o Flamengo caiu ali que para mim é um dos times mais fortes que estavam nos potes da Copa do Brasil e na ação rubro-negra falando sobre a demissão do técnico Paulo Souza que parece estar cada vez mais iminente o jornalista Vini Casagrande ele falou sobre essa situação e ele explicou que o último a última pessoa que segura ainda o técnico Paulo Souza o cara que decide realmente é o Rodolfo Landim e o Rodolfo Landim ele falou que é questão de tempo para mandar o técnico Paulo Souza embora a gente sabe que o Rodolfo Landim já pediu para a galera que trabalha com isso dentro do Flamengo para já ir pesquisando novos técnicos parece ser realmente questão de tempo conforme o próprio Vini Casagrande falou para a queda do Paulo Souza o Flamengo realmente a gente tenta ser otimista tenta ali vislumbrar uma situação melhor mas está muito difícil o técnico Paulo Souza jogou toda a culpa nas costas dos torcedores dos jogadores após a última partida e o técnico é o que escolhe o jogador para entrar em campo então ele escolhe o jogador que erra e a culpa é só do jogador ele também tem culpa nessa situação cortou aí o Diego Alves lá no vestiário o Diego Alves foi para a Cana treinou mas ele foi cortado no vestiário a gente sabe que a situação do Diego Alves é meio complicada está voltando ali de contusão mas a verdade é essa esse jogo contra o Bragantino e contra o Inter serão decisivos caso o Flamengo não tenha um ótimo desempenho nessas duas partidas vai ficar muito difícil o Landin conseguir segurar porque a pressão está gigantesca de todos os lados só que por falta de planejamento o Flamengo não tem nenhum substituto não tem como pegar o Paulo Souza e mandar o Paulo Souza embora agora mas a verdade também é que os jogadores do Flamengo precisam se concentrar mais erros ridículos vem acontecendo um atrás do outro e a situação lógico sempre estoura no técnico Paulo Souza mas os jogadores também eles tem que ser cobrados e o Landin ele sempre falou na época do Bandeira de Mello a gente vai cobrar o Bandeira não cobra falta cobrança falta o presidente que cobre eu vou cobrar quando eu for presidente o Landin nem bota a cara a gente nem vê o Landin a gente só sabe que ele vai para o estádio no camarote chique dele só que ele não chega não dá entrevista não dá coletiva ele não bota a cara e ele falou que iria ter cobrança e eu não vejo cobrança eu vejo uma cobrança mais frágil do que na época do Bandeira de Mello então fica muito difícil a situação do técnico Paulo Souza o Landin também não deve estar confortável nessa situação e o Flamengo já busca novo técnico mesmo com o técnico Paulo Souza estando ainda no comando porque diante dessas atuações a gente não pode esperar muita coisa para essa partida contra o Bragantino mas vamos ver como é que vai ficar a situação desejo lógico sempre um ótimo jogo que a gente vença pelo placar mais elástico possível sendo que se a gente for racional a gente sabe que o Flamengo não está deixando a gente ter esse tipo de esperança valeu nossa rubro negra estamos juntos fiquem com Deus até a próxima e fui e fui